Uma novidade em meio ao abandono. É isso mesmo. Em 540 dias, a escola chanceler Raul Fernandes será transformada na Faculdade de Tecnologia do Estado. Pode acreditar, a famosa e tão esperada FATEC de Rio Claro vai sair do papel depois de mais de seis anos de discussões sobre o assunto. Não é só 500 e poucos dias. Nós estamos nessa luta desde 2012, 2013. Inclusive eu votei projetos para que realmente a FATEC se tornasse realidade em Rio Claro. E infelizmente, naqueles momentos, nós tivemos erros também no projeto. Foi colocado lá datas e não podia. Deu uma área de EPP e também não podia. E já seis anos se arrasta a famosa FATEC em Rio Claro. A criação da faculdade foi assunto no Rio Claro Notícias em 2018. Na época, o então deputado Aldo Demarque e o já prefeito João Teixeira Júnior falaram sobre as dificuldades na definição de um local. Quando os técnicos da Paula Souza vieram fazer o levantamento para que se fazia o projeto, verificaram que tinha uma mina d'água dentro da área, que era, enfim, uma área de preservação permanente. Então, eles deram o parecer técnico que lá não tinha condições porque mesmo o meio ambiente não iria aprovar o projeto. Aí o Estado entrou nesse último ano numa crise financeira e, no fim, recuou, tirou o pé de fazer o projeto aqui. Então, nós temos que achar mecanismo de viabilizar e fazer com que as coisas aconteçam no chanceler. Tanto o chanceler quanto o Diário Vilha, ali no Palmeiras, nós entendemos que hoje nós temos duas áreas e um projeto para ser executado. A pergunta é, quando? E aí, realmente, nós estamos cobrando o Governo do Estado também. Enquanto o impasse prejudicava a decisão, o tempo foi passando e afetando o local escolhido. Por duas vezes em 2019, o antigo prédio foi cenário para o saudosismo e preocupação de moradores da região e também de ex-alunos. Pessoalmente, no meu estoque, eu acabei com todo o meu arame que tinha e cada área que tinha. A ineficácia dessas providências, aí eu abandonei, falei, deixa pra lá e deixa rolar. A sala era bem equipada, uma sala de ciências, de física, que aqui nesses balcões que vocês estão vendo, eu tinha os tubos de ensaio. Me recordo até das professoras, né, chamando a atenção da gente para a gente tomar cuidado com os objetos, né, para não quebrar, não cair no chão. Então, quer dizer, é uma lembrança que eu tenho viva na minha memória e que é lamentável. É lamentável e dá vontade de chorar mesmo. A gente fica, assim, consternado, né. Falas e personagens apareceram conforme o tempo. Entre todos os trâmites e discussões, a certeza de que por aqui a educação voltará a acontecer. Um local que já aí já foi um exemplo de educação, que é o chanceler Raul Fernandes. Hoje, principalmente os estudantes, né, que tiveram o prazer de estudar no chanceler, ver aquele grande monumento parado e sendo utilizado aí por outras questões, realmente causa uma estranheza, uma tristeza muito grande. E para que o jornalismo da TV Claré não volte a trazer o assunto FATEC como promessa para Rio Claro, cabe então à Prefeitura acompanhar a evolução de perto. Coloquei toda a nossa equipe à disposição, peço aqui o apoio dos vereadores, que é muito importante, que possamos unir esforço para resolver esse problema antigo. E só com força política e vontade técnica que nós vamos realmente ter a FATEC em Rio Claro. Coloquei toda a administração à disposição, se Deus quiser, em breve nós teremos soluções, né. Como eu disse, nós tivemos um problema, nós, posso dizer pelo Estado, teve um problema na questão licitatória, foi adequado esse processo e vai ser licitado novamente.